Estou a falar via hotspot, ok? Estou no meu hotspot, não estou a vir a pedão nenhum, estou no meu hotspot, ok? Estou a vir hotspot, já tenho um de Charlie Romero, desde Lisboa. Ok, que é seu? Olha, fugiu-me para o local, pá. Era aí que fugiu-me para o local? Ah, mano. Ah, eu tinha isto em scanner, não, aqui está, vamos lá ver, ok, fugiu-me aqui para o grupo local, eu acho que tinha isto em scanner, agora já aqui estou, não, agora é que eu estou a gravar, não estava, agora já estou a gravar, estou a tentar gravar, tenho aqui o rádio, olha, estou em cima do repetidor, eu vou pôr isto no Facebook para o Machado ver. Estou a gravar, tenho aqui o computador, deixa-me virar ali para o computador, queres ver o teu indicativo, tu não vais ver, mas alguém vai ver, já passaste, está sempre para andar. Ali está o 623, sou eu. Estou a usar, estou longe do microfone, estou a usar novembro 2, deco Charlie Eco, repira. Oh, capa, está bom, pronto, está o teste feito, pronto, também já mandei vir o WhatsApp para mim, depois vou mandar vir um para o Florival. CT1CRR, quilo 2, CDP, Newark, New Jersey, listening, 3... 31 under. CT0CRR, quilo 3, CDP, Newark, Commentary, Hey, 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 Hurry up, Healthy, Hey, Hey, Hi, Why, Hey Hey, Hey, Hey.物 sois a falar que ainda não sais que esteIO Wisselcom, olha, já te perdi pá, eu sei que estás a falar que estou todavia ali no computador mas aqui No 16. Ct1CRR, aí está, temos que levar com ele agora, os gajos não gostam, esse é que é o problema. Não te escutei, não te escutei, não sei se será por aí o dono do repetidor e cortou o teu bit no computador que tu estavas, tu estavas onde? Este é Kilo 2, Charlie Delta Papa, bom dia, é só um teste, eu só fiz um teste com meu amigo de Portugal, e não vamos estar aqui por mais tempo, eu aprecio, Charlie Tanguan, Charlie Romy Romy, back to you, Kilo 2, Charlie Delta Papa, escuta. O que é o nosso, Charlie? E para, para o Ct1CRR, e grava lá isso e pronto. O homem está-lhe muito preocupado, e grava lá isso, e se dizem que resolvesse a tua manhã, grava lá para mostrar, vai. Ok, mestre, sintetiz, eu tenho certeza, fique e se onde vai, ok? Então, é o que o Charlie tem que ter uma, o Charlie, ao mesmo tempo, eles vão testar que o inglês Charlie volta, volta, Estados Unidos. Temos um 6º de novembro, em Ossipa, de San José, California. Bom dia rapaz, bom dia, isto é o meu nome de espírito, bom dia. Olha, estás a ver como é que é. Está aí o David, o David de São José, Califórnia. Boa noite para Portugal, bom dia para ti. Nós aqui já é boa noite também. Quilo 6, deixa-me cá ver, não. Novembro 6, Eco-India Hotel, São José, Califórnia. 73. Obrigado por virar o teste. É o Hermes, que está por Lisboa, em Portugal. Por aqui é o Carlos Paredes, por Newark, na Jersey. No back to you, David. E o 6, Eco-India Oscar. Cumprimenta lá o Hermes, por Portugal. CT1CRR, over. QSL, QSL. É que eu vou capaz de falar em inglês. Eu vou fazer o Brasil, no Brasil, no Brasil. Ok. E aí, então, eu vou fazer o meu D.B. 4, Mini. D.B. 4, Mini. Então, eu vou fazer o Brasil aqui em São José. Aqui, hoje, aqui é... 1.38pm, 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 only 1.37pm. Ok, que é o Hermes? Back to you. CT1CRR, pick it up. Kill 2, Charlie Delta Papa, no grupo. E aí, então, eu estou em Lisboa. O meu nome é Hermes Cardoso. Estou a norte do aeroporto das Boas, 2 km. Mas, às vezes, já consigo falar com o colega, que é feio ano. Fala um bocado de português e um bocado de Califórnia. Fala um bocado de inglês, um bocado de português, mas era o 173, ok? Pela experiência, ok? Pronto, eu não consegui nada aqui enquanto colega, antes de me falar. Eu falo qualquer coisa, mas eu liguei... Oh, isso, quando tens de tirar o permisso, quando estás a falar, tens de tirar o permisso. Não? Isso. Isso está sempre a soltar, ok? Ok, amigo David, faça a favor. Eu não ganhei o CNE que teve. O Charlie pangou, o Charlie entrou no meu irmão em Lisboa. Eu estou a pisar o outro bote. Deixa-me de picar em mim, se puder. Faça a favor, amigo David, e depois fica escutado. Então, eu estou brigadinho, acentuí-me a guerra desde Lisboa. . 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 Não há nada que eu posso fazer sobre isso. Eu já já tive a reconfiguração várias vezes. Não há nada que eu posso fazer. Eu posso fazer isso. 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 Eu posso fazer isso.